Bom, vamos conversar aí, começar essa edição trazendo pra você, claro, a repercussão de tudo que tá acontecendo envolvendo esse escândalo, né? O... essa questão da operação Caça Fantasmas, né? Os Gasparzinhos. O Ministério Público liberou a gravação do depoimento do ex-vice-prefeito de Aracaju, José Carlos Machado, prestado aos promotores de justiça Bruno Melo e Luciana Duarte, do grupo de combate ao crime organizado. Na reportagem de Candice Matos, os vídeos mostram uma sequência de respostas absurdas e a total falta de responsabilidade. Joga, meu filho! Esse é o seu Jorge Andrade Ribeiro, um dos supostos servidores fantasmas que estavam lotados no gabinete do ex-vice-prefeito de Aracaju, José Carlos Machado. Seu Jorge chega a descrever em depoimento, de uma maneira não muito clara, qual a função dele na prefeitura do município. O nome do cargo eu não recordo. Não recordo. Mas eu trabalhava na área de mídias sociais. Na verdade, seu Jorge postava informações, segundo ele, sobre a prefeitura e o vice-prefeito na página pessoal dele. Essas mídias sociais do vice-prefeito que o senhor movimentava e redigia as informações, eram mídias sociais dele, pessoais? Não, pessoais não. Das atividades como vice-prefeito. Como vice-prefeito. Twitter e Facebook. Certo. E qual era o nome do Facebook? O meu. Não, o que o senhor movimentava. Não, não. Eu movimentava o meu. As minhas informações passavam. Como assim? Não era o Facebook da prefeitura, nem dele, pessoal. Sim. Me passavam as informações. Como eu tenho muitos seguidores. Ah, é o seu pessoal. Como é o seu? E sabe quanto o seu Jorge recebia por isso? Sem qualquer horário para trabalho? A última, porque hoje eu me liguei, a última tem uns 1.700 litros. Os 1.700 litros, certo? Meu serviço era externo, certo? Não tinha horário, nada. Mas todo mês eu ia lá. Sim, mas o senhor assinava como se estivesse indo, voltava o horário de entrada e saída. Então não era realista? Não, mas é que pediam para fazer, né? Um rombo de R$ 128 mil, aproximadamente, ao longo desses quatro anos, segundo a promotoria. Para explicar a situação de 84 servidores que estavam lotados no gabinete dele, na mesma situação do seu Jorge, o ex-vice-prefeito de Aracaju, José Carlos Machado, também em depoimento ao Ministério Público Estadual, tenta explicar. Primeiro fala que ele não era ordenador de despesas. Eu tive uma conversa com a professora Marlene, Eu quero deixar de ser ordenador de despesas. Isso que era responsabilidade do gabinete do vice-prefeito, depois da aprovação da lei, passou a ser de responsabilidade da Secretaria do Rio Verde. Diz que a competência da nomeação também era do prefeito de Aracaju. Mas nomear, o ato de nomear? Não, não, não. Está claro na lei, meu doutor. A competência da nomeação para os cargos móveis era do prefeito. E ele tinha que lotar essas pessoas nos órgãos. E de responsabilidade ainda do DARF e da Secretária de Governo, Marlene Calumbi. Entendi na época, entendo ainda hoje, e a responsabilidade pelo controle de pessoal, pelo acompanhamento desse pessoal, era do DARF, da Secretaria do Rio Verde. Depois, Machado fala em cargo de comissão móvel. O quadro de cargos em comissão da Prefeitura Municipal, integrado pelos cargos de provimento em comissão específicos do gabinete do vice, do prefeito e do vice, salvo engano, existiam seis ou sete cargos específicos do gabinete do vice, bem como por cargos em comissão móveis, cujos ocupantes podem ser designados para ter exercício em qualquer órgão da administração municipal. Dessa lei, o gabinete do vice-prefeito não era órgão da administração municipal. Abra a gente também, no quadro móvel, a pessoa ficar de casa, só espera no órgão do senhor... Não, de hipótese nenhuma. Apesar disso, o ex-vice-prefeito de Aracaju assume que fazia indicações. Eu fazia indicações, é natural. Algumas, a princípio, fiz até por escrito. Outras fazia verbalmente, talvez até através de algum papel manuscrito. O ex-vice-prefeito José Carlos Machado chega a dizer que as pessoas não cumpriam uma jornada de trabalho no gabinete dele, porque não havia espaço físico para tantos servidores. Era impossível lotar todas as pessoas no espaço que me cabia lá, enquanto vice-prefeito. Mas eram lotados. Lotados lá. De direito eram lotados. Lotaram essas pessoas no gabinete do vice-prefeito. Indiquei pessoas, essas pessoas foram lotadas no gabinete do vice-prefeito, essas pessoas foram orientadas a dar, de alguma forma, uma contrapartida por conta do salário que eles se viam. Ao ser questionado sobre alguns nomes, dentre esses 84 servidores supostamente fantasmas, preste atenção sobre o que Machado diz sobre uma mulher identificada como Maria Lucila, que recebia por mês R$ 7.800. O senhor conheceu a assessora do senhor Maria Lucila. Maria Lucila? Maria Lucila. Não me lembro, pelo nome não, assim não é, é muito complicado. Ela é uma senhora de... Como eu posso mostrar essa senhora aqui? Não. Ela era lotada no gabinete do senhor, tem uma remuneração mensal de R$ 7.800. No meu gabinete, eu nunca vi essa pessoa. Os promotores perguntam sobre uma outra senhora chamada Indira Menezes Cunha, que chegou a dizer à promotoria que sequer sabia onde fica a sede da Prefeitura de Aracaju. Indira Menezes da Cunha Fontes. Que ficha, assim, pelo nome não é essa pessoa aqui atualmente. Ela é fila, então. A doutora Lucila tomou esse depoimento? Não sei. Pode ter sido, pode não ter sido, não é? O senhor conhece o quadrado, esse senhor que está do lado. Quem é? O senhor é professor do IFES. Professor Álvaro. Ele disse que inclusive é amigo do senhor, falou que o senhor conseguiu o carro. E pode ter sido, pode ter sido não, com certeza fui. Foi o senhor que conseguiu, foi a indicação, o senhor nomeou e ela disse inclusive que não tinha cargo horário. Eu não tinha, eu não nomeei não, quem nomeou foi a Secretaria do Governo. O senhor não assinava esses decretos da minha assinatura? Ele já pensou. Todos os decretos da minha assinatura constam a assinatura do vice-prefeito. Mas eram publicados, doutora, sem minha assinatura. Foi o senhor que indicou? Foi, foi, foi. Ela sequer sabia onde era a Prefeitura, ela foi quatro anos comissionada na Prefeitura. Ela não sabia nem onde ficava o prédio, em inimigo bairro, pelo menos ela não sabia. Mas ela, mas ela foi instruída a dar algo em contrapartida a esse salário que ela recebia. Mas ajuda o prefeito, ajuda a administração de alguma forma. Qual ajuda delas? Qual ajuda? Só para eu fazer o que eu pedia, o que é que eu orientava? Se não orientei ela, deve ter orientado o pai, que foi o que me fez pedir. Olha, ajuda de alguma forma. Fica atento à agenda do prefeito. O senhor é dono de alguma empresa? Tenho empresa, sim. O senhor tem uma empresa de quê? Venda de modos. Venda de modos. Quantos funcionários o senhor tem na sua empresa particular? Eu tenho uns 80, 90. 80. Como é a orientação sobre o que esses funcionários devem fazer? É genérica assim, olha, eu vou pagar o salário do senhor todo mês, vou pagar o INSS, os encargos. Mas os senhores trabalham com alguma contrapartilha, como puder. É assim que funciona? Não é empresa particular? Não. É distrativa privada? É diferente? É diferente do serviço público. Por que é diferente? Eu não sei. E o caso mais alarmante é a situação de um senhor de 92 anos, que há 10 anos sofre de Alzheimer e também era comissionado no gabinete do ex-vice-prefeito José Carlos Machado. Joel, ele é um senhor, esse senhor tem 92 anos, tem Alzheimer, muito tempo que ele não saiu de casa. Foi indicação do senhor, inclusive a cuidadora dele veio aqui, fez o depoimento, disse que o senhor mensalmente, ou de maneira novinha, sempre ligava para saber do senhor Jaime. O senhor conhece ele? A Jaime, a Jaime. O senhor foi um político extraordinário. Sou responsável pela indicação dele e ele foi, e nos primeiros anos, eu soube recentemente que ele foi acometido de Alzheimer, foi diagnosticado de Alzheimer, tem um ano mais ou menos. Mais de 10 anos. Segundo a cuidadora, o depoimento aqui. Você acha que eu nomear uma pessoa portadora de Alzheimer? Tem que ter um mínimo de pré-requisito. Tem que provar residência. O que é que ele fazia? Foi a indicação do senhor. Já me ajudava politicamente, mas foi a indicação do senhor. Seja mais concreto. Politicamente. Para finalizar, o ex-vice-prefeito Machado confessa. Tem pessoas no gabinete do vice-prefeito com as quais eu não tive contato. As denúncias feitas pelo Ministério Público Estadual estão na segunda vara criminal. Ao todo são cinco denúncias dos supostos funcionários fantasmas que estavam lotados entre os gabinetes. Do ex-prefeito de Aracaju, João Alves Filho. E do ex-vice-prefeito, José Carlos Machado. Eles dois, além de Marlene Calumbi, estão entre os denunciados. Como também o ex-vereador Agamenon Sobral e os irmãos dele. Num total de 26 denunciados, por enquanto. Nesse documento, os nomes dos denunciados e os números dos processos. O crime? Peculato. Apenas com essas denúncias, o Ministério Público solicita a devolução de aproximadamente R$ 1.187.458 aos cofres públicos. Os promotores permanecem em silêncio porque mais denúncias devem ser apresentadas nos próximos dias. No total, cerca de 300 pessoas estão sendo investigadas. Minha gente, nós estamos diante de um dos maiores escândalos do poder público aqui na capital sergipana. E eu que pensava que o escândalo da subvenção na alese era, sim, algo extraordinário. Vou dizer mais, se cavar, vai achar água nesse poço. Escute o que eu estou avisando. Se cavar, vai encontrar muito mais coisa por aí. Olha, o ex-prefeito de Aracaju, José Carlos Machado, se manifestou por meio de uma nota. Ele disse que ainda não foi citado oficialmente para se defender. E que está tomando conhecimento da denúncia do Ministério Público através da imprensa. Disse ainda que assim que for citado, se reunirá com os advogados que substituiu para apresentar nos autos as provas da sua inocência. Salientou que formalmente não era responsável pelas nomeações nos exatos termos da legislação municipal. E encerrou dizendo que respeita o trabalho do Ministério Público e confia na justiça do Estado. O povo também confia. Pois é, a coisa está esquentando cada vez mais, viu? O Ministério Público Estadual disponibilizou os depoimentos dos fantasmas. Os Gasparzinhos. Os fantasmas camaradas. Parece até coisa do além. Mas esses comissionados são mesmo de carne e osso. Tem nome e sobrenome. Quem vai trazer mais detalhes ao vivo, direto da nossa redação, é ela que está acompanhando a todo caso, o Candice Matos. Muito boa tarde para você. Boa tarde, Tiago. Boa tarde a você que assiste ao Balanço Geral. Olha, eles são de carne e osso mesmo. Agora, as respostas que eles deram aos promotores de justiça em depoimentos, Tiago, são inacreditáveis. E é o que a gente vai mostrar para você aí de casa agora. A começar por dona Edna Cruz Menezes. Dona Edna, ela sequer sabia qual era o endereço da Prefeitura de Aracaju. E demonstra claramente que o cargo dela é uma indicação política. Veja. Eu não assinava ponto. Mas eu ia todos os dias. Certo, mas não assinava ponto. Não, não. Ninguém controlava a frequência da senhora? Não, não, não. Quem era seu chefe imediato? Marlene. Marlene? É. Marlene Calumbi? Quem é Marlene? A irmã do João. A irmã do João? É. Ela era sua chefe no gabinete do prefeito? No gabinete do prefeito. Mas ela não trabalhava no gabinete do prefeito? Mas eu achei que era ela, que era a chefe. Quando a senhora ia para o gabinete, a senhora trabalhava com quem lá? Puxa, eu tô nervosa. Eu tô esquecida. Mas não fique nervosa não, porque a senhora precisa comprovar que trabalhava. Bem, onde é que fica o gabinete do prefeito? Na prefeitura. Onde é? Puxa, só que eu não sei o endereço daquele lugar, não. Me explica onde é o lugar. Deixa eu ver, porque eu ia muito, mas só não sei o endereço. Assim, rua tal, mas eu sei onde é. Certo, onde é? Me explica. Como é que a senhora conseguiu esse carro? Quem foi que conseguiu isso para a senhora? A gente, Val, que é amigo da família. Ah, Val, que conseguiu, né? Meu esposo é filiado. É filiado a qual partido, seu esposo? Acho que é o PR. Acho que é o DEM, acho que é o DEM. É o partido de João Alves, né? Sim. Trabalhou no gestão de João Alves. Como o quê? A senhora agora não me lembrou não qual era o carro. Nem onde? Nem aonde. A senhora mora na mesma casa com ele? Moro. Moro? E não sabe onde seu marido trabalhava? A senhora disse que ele ia lhe levar no trabalho, que era na prefeitura. Não é isso? Por que a senhora está chorando? Está acontecendo alguma coisa? A senhora quer uma água, alguma coisa para se acalmar. A gente precisa terminar as declarações. Como é que a gente encara esse choro, hein, gente? Bom, vamos seguir com a Bruna Santos Borges, outra suspeita de ser funcionária fantasma. Ela faz uma revelação que vai abalar a estrutura de um órgão fiscalizador do Estado. E veja o que ela fala sobre o trabalho que ela exercia. Serviço mesmo, não vou mentir, eu não tinha. Como é que a senhora conseguiu esse carro comissionado? Quem indicou a senhora? Eu trabalhava no Tribunal de Contas, trabalhei quatro anos, e foi a indicação do meu chefe de lá. De quem? De Carlos Pina. Solicitou a ele? Isso. Ao vice-prefeito? A senhora tem alguma ligação anterior com o vice-prefeito? Não, nenhuma. E como era a folha de frequência? A senhora assinava uma vez por mês, todo dia a senhora assinava? Então, às vezes assinava diariamente, às vezes semanalmente. Certo. E a senhora aí não tinha função lá, não tinha o que fazer. A senhora aí é com frequência. E eu, sinceramente, nem era aproveitada, né, como eu era no Tribunal de Contas. Estão estarrecidos? Ainda tem o depoimento da dona Indira Menezes da Cunha. A dona Indira, que a gente citou na reportagem do ex-vice-prefeito de Aracaju, José Carlos Machado. Ela foi acompanhada do pai, o ex-presidente do Conselho do Idoso, Álvaro Fontes. Veja as explicações dela. Qual foi o cargo que a senhora, o cargo em comissão que a senhora ocupou no gabinete do vice-prefeito? Eu prestava, tipo, assessoria pra ele. Pro vice-prefeito? Era, só que... Que tipo de assessoria? Era relacionado com quando tinha algum problema. Ele pedia pra eu fazer algum estudo sobre o cargo. Que tipo de estudo? Tipo assim, tinha um problema com... Relacionado ao cemitério, aí... Algumas coisas, aí eu ia... Tipo, olhava... Não sei. A senhora me citou um caso concreto do cemitério. Que problema foi esse do cemitério que a senhora teve que fazer estudo? Foi relacionado a umas coisas que tinham... Eu não lembro específico, assim, tem alguns anos. A senhora não lembra. Mas você ia, de fato, na prática, trabalhar quantos dias na semana? Eu ia quando ele me... Tipo, ele não tinha, assim... Quantidade de dias, certo. Quando ele me chamava, eu ia. Onde é que a senhora realizava esses estudos? Lá na sede da vice-prefeitura? Não, em casa. Em casa, certo. E você sabe o endereço? Sei onde fica, mas não sei. Onde é que fica? Onde é que ficava na época que você trabalhava? Como é que você conseguiu esse cargo comissionado? Por que é que você, Indira, foi nomeada pra ele? Quem me chamou? Sim. Foi através de um papai que... É... Teu uma amizade com... Uma amizade não. Conhecimento. Seu pai já foi candidato? Já a variador. De onde? Daqui de Aracaju. Seu pai já foi candidato a variador. Difícil de acreditar, não é? E olha que o Ministério Público está fazendo todo esse barulho, investigando somente, por enquanto, os gabinetes do ex-vice-prefeito de Aracaju, João Alves, e do ex... Perdão. O ex-prefeito João Alves e o ex-vice-prefeito José Carlos Machado. Imagina quando eles começarem a estender essa investigação a outros órgãos, como SECOM, FUNDAT, FUNCAJU. Bom, a TV Atalaia vai estar acompanhando tudo. E a reportagem completa sobre esses depoimentos e mais novidades em relação a essas investigações, você acompanha logo mais à noite no Jornal do Estado às 7 horas, hein? Tiago, segue com você aí no estúdio. Obrigado, Candice Matos, pelas informações. Parabéns pelo trabalho. Parabéns à TV Atalaia, que está jogando no ventilador. Doa a quem doer esse tipo de escândalo. Está recebendo. Enquanto essas pessoas estavam recebendo sem trabalhar, sequer sabiam o endereço da prefeitura, o povo penava nas filas dos postos de saúde. Faltava tudo em Aracaju. Foi um dos piores momentos que a capital sejipana viveu. O caos estabelecido na saúde, na educação, em todas as ruas de Aracaju. Buracaju! Nós fomos transformar essa cidade em Buracaju. É inadmissível. Agora eu quero saber o seguinte. Eu quero saber se vão devolver o dinheirinho, hein? Malandrão! Estou de olho em você, viu? E olha, isso vai chegar, sabe aonde? Na Câmara Municipal de Aracaju. Anote, tá? Olha, ainda falando sobre a Operação Caça Fantasmas, pois é, vocês lembram que, por diversas vezes, o ex-vereador de Aracaju, Agamemnon Sobral, que vivia arrotando verdades, vomitando verdades na imprensa. Ele criticava duramente os servidores públicos e categorias sindicais, chamando, inclusive, de vagabundos, irresponsáveis. Dizia abertamente, né? Agora, ele está sendo investigado pelo Ministério Público Estadual. O Sindimed, o Sindicato dos Médicos, rebateu esta postura de Agamemnon. Nós vamos reexibir o trecho em que o ex-parlamentar prestou depoimento ao Ministério Público. Acompanhe na íntegra. Roda! O que é médico que vai trabalhar em um bate-ponto? Seria para o senhor uma conduta irresponsável, professor? Isso é normal para o senhor? É, não. É conduta irresponsável. É conduta irresponsável. E o irmão do senhor, que o senhor colocou, e nunca ter trabalhado? O senhor vai lá e fica aguardando. O que é o senhor diz? Eu arrumei o emprego para eles trabalharem, coloquei lá na prefeitura. É diferente, são cargos comissionados. Cargo comissionado tem regalia? Tem regalia. Quem é que tem dúvida de que isso é uma conduta geral, que nós encontramos, não só na prefeitura de Aracaju, em muitas outras prefeituras, deve estar acontecendo. E esperamos que o Ministério Público continue com o seu papel. Ele reafirmou de que quem não cumpre cargo horário, na época foram os médicos que ele falou, ele reafirmou que quem não cumpre cargo horário é irresponsável. Como é que o senhor qualifica a postura dele? A recíproca é verdadeira para ele e os políticos que assim agem. É revoltante saber disso? Ainda mais com tanta cobrança em cima da categoria? Não, não é não. Faz parte da vida, da nossa rotina, não é? Infelizmente, como eu disse para você, você vai morrer velhinha, de cabelo branco, nós que já estamos de cabelo branco, já estamos cansados de ver isso. Parabenizo a vocês por levarem ao público aquilo que nós já sabíamos que existia. Vocês trouxeram uma prova real. Parabenizo vocês da imprensa, como também parabenizo quem fez a investigação, que foi o Ministério Público. Pior que o Sindicato tem razão, né? Se o Ministério Público ampliar aí as investigações, vai pegar muito gatuno aí nos 75 municípios. Claro, a gente não pode generalizar, evidentemente, né? Mas a coisa está feia, viu, meu irmão? Está feia. Isso prova como o seu dinheiro é tratado. Como o seu dinheiro é tratado, como a verba pública é tratada, tá?